Música Praticamente a minha carreira artística começou quase junto com o festival de teatro Só que eu tenho um pouquinho mais de tempo de teatro Mas foi com New York por Will Eisner que o pessoal foi assistir E se apaixonou pela peça e resolveram fazer o festival de teatro Que era o Leandro, que era um bebê ainda Então essa é a minha memória E a primeira vez que eu conversei bastante com o Leandro foi nos bastidores do Lulu Do espetáculo que eu estava fazendo em direção do Marcelo Marquiouro E o Leandro foi conversar lá no camarim com a gente Então a gente já se conhece há muito tempo, já tem uma relação, uma parceria artística há muito tempo Fazer teatro e fazer arte já é uma resistência E a gente ter um festival de teatro aqui na cidade de Curitiba é um privilégio Porque a partir desse festival é que surgiram muitas companhias de teatro Muitos artistas e muitos artistas foram vistos no festival de teatro E foram daqui para o resto do Brasil e do mundo Inclusive a nossa companhia, que a companhia estava zamassendo Foi através do festival de teatro que a gente foi convidado a fazer, por exemplo, o palco giratório A viajar pelo Brasil inteiro Então essa importância do festival aqui para Curitiba é imensa E fazer teatro e fazer arte nesse país é uma luta, é uma resistência Porque a gente não tem o apoio e a gente não tem o reconhecimento Do quanto a cultura é importante para a formação do indivíduo na sociedade Depois de dois anos das pessoas ficarem isoladas E assistindo seus streamings e depois não dando mais nem conta disso Tanto para a gente como artista, como para o público Agora é uma busca pela arte Você vê que as pessoas querem assistir, elas vêm ao teatro A gente quer fazer, nós estamos fazendo muitos projetos que ficaram parados durante esses dois anos E que agora tem que parir eles, então está tudo junto Parece que a gente pariu seis filhos ao mesmo tempo Porque a gente está correndo muito para poder dar conta dos prazos De fazer todos os espetáculos com qualidade E o público tem vindo massivamente assistir aos nossos trabalhos O teatro surgiu na minha vida muito cedo Eu tinha uns 14 anos e uma professora de artes Resolveu fazer aquele ano inteiro teatro com a gente Então isso já brotou essa semente em mim Agora no teatro eu trabalho muitas outras coisas Eu também no teatro aprendi a ser produtora Aprendi a elaborar projetos Sou cantora Então assim, o teatro também abre um leque de profissões para você Então o teatro não é uma coisa única Ele traz um braço de possibilidades de você trabalhar na arte e na cultura Então é por isso que eu me mantive e vou me manter e vou morrer na minha profissão A gente sempre tem alguma coisa para se falar E o público quer escutar Então eu acho que o teatro é uma ferramenta social, política muito forte E tem sempre uma conversa O teatro nunca vai morrer Não vai morrer porque ele é ao vivo Ele é pessoa para pessoa A gente não faz para uma câmera A gente faz para público A gente tem uma energia que troca ali no momento E enquanto a gente como artista tiver alguma coisa para se falar A gente vai ter um público que vai querer escutar e ter essa troca A gente vai ter um público que vai querer escutar e ter essa troca Então eu acho que a gente vai ter um público que vai ser um público que vai ser um público que vai se sentir